Oi, pessoal! Vamos terminar? O duende, ele tá meio molinho ainda, mas dá pra pôr o cabelo. Cabelinho de lã, tá? Eu vou colocar. Você põe a cor que você gostar, tá bom? Então, ó, eu enrolei umas 15, 20 vezes no dedo, num dedo só, tá? Porque ele é pequenininho. Aí, tira, você vai amarrar isso aí ao meio. Dá dois nós, vai ficar bem firme. Corta, tira os excessos, tá bom? E a gente vai colar com a cola de silicone na cabecinha dele, tá? Cola de silicone líquida da Tecbond. Você põe desde a orelha, a parte todinha de trás, põe bastante cola. Bastante assim, sem exagero. Aí, você vai fazer o acabamento aí todo, né, com a lã. E a gente só vai mexer nesse cabelinho depois que ele estiver seco, tá? Na frente, a mesma coisa. Depois que tiver colado bem a lã no bonequinho. Aí, nós vamos poder mexer. Eu vou cortar um pouquinho o excesso aí pra vocês verem. Mas eu não vou poder pentear agora, porque... Senão, vai soltar, né? Depois de seco, você pega um pente ou deixa assim. Isso é gosto, né? Aí, você penteia bastante pra soltar a lã e ficar bem fofinho o cabelinho, tá bom? É assim que eu faço o cabelinho dos meus doentes. Espero que vocês gostem. E aí, você vai fazer o cabelinho dos meus doentes.